Hoje a gente vai falar de escola, mas calma! Que é um vídeo legal de escola. É uma coisa legal, divertida, maneira. A gente vai conhecer 5 escolas que você nunca imaginou que existiriam pelo mundo. Primeira escola. O nome é... não sei ler isso. Ah, dá sim. Dong Zong. É, às vezes... Às vezes parece difícil, mas aí você lê. Dong Zong Midi Cave Primary School. Ué. É, fica na China e essa escola é literalmente dentro de uma caverna. É uma caverna gigantesca que existe lá na China. Num lugar muito bonito, na vila... O nome dessa vila é muito bom. Miau. No condado de Xi'un, na China. E é o seguinte, nessa região ela é muito pobre. Porque é um lugar de muita seca e onde o governo lá da China, por alguma razão, abandonou. Assim, nunca se preocupou, ao que tudo indica aqui nas nossas pesquisas. Então, por não ter apoio do governo, os próprios moradores da vila decidiram criar um colégio. E o colégio ficou funcional e mudou a vida da vila. Olha aí, as crianças tudo aprendendo dentro da caverninha. Tem até uma quadra de basquete improvisada, olha aí. Olha aqui, fica ali naquela região ali da China, caso você esteja perdido no mapa. As crianças tendo aula. Que bonitinho, tá vendo? Olha aí. Mudou a vida da região, porque as crianças começaram a ter acesso à educação que não tinham antes. E foi evoluindo lá. Porém, em 2011, o governo chinês foi lá e fechou a escola. Quê? Sabe qual foi o argumento que eles deram? Oficial mesmo. A China não é uma sociedade do tempo das cavernas. O governo chinês voltou atrás, porque teve tanta pressão das pessoas. A coisa virou notícia lá na China, aí o povo começou a reclamar e tal. E eles construíram uma escola lá na vila, mas não dentro da caverna. Boa China, êêêêê. Achei média, né? Achei meio bosta. Achei média, a caverna tá meio irada, pô. Pois é, por que não construiu dentro da caverna? Porque eles não queriam que virasse sociedade da caverna. Segundo caso é a escola The Brightworks School, que fica em São Francisco, nos Estados Unidos. Ela foi criada em 2011 e ela é voltada inteiramente pra desenvolver o lado criativo das crianças. Como? Não tem sala de aula. Vai ficar todo mundo no mesmo ambiente, aprendendo todo mundo junto. E a escola vai dos 5 aos 14 anos. Aqui os alunos e os professores... meu Deus do céu. Só imagina as crianças correndo de um lado pro outro. Gritando e... meu Deus do céu. Olha esse moleque felizaço aqui, eu achei maneiro. Aqui essa criança claramente cuspiu no vidro e tá vendo no... Coisa que eu sempre quis ver, cuspe no microscópio. Sério mesmo? Só pra saber... Você não vai querer beijar ninguém mais. Nunca mais. Eu sou limpinho, cara. E aqui as crianças aprendendo a desmatar. Garimpo ilegal. Como funciona o método dessa escola? É o método The Brightworks Arc. Eu vou ler aqui. Funciona em 3 arcos que você passa como aluno. Em cada arco, você tem um tema central, explorado sob múltiplas per... Perpetivas. Perpetivas. Por exemplo, o tema é vento. Criança quer estudar vento. A primeira parte vai ser a exploração. As crianças e adolescentes ficam curiosas sobre o vento, começam a debater sobre o vento. E vão descobrir as várias vertentes diferentes do vento. Na exploração, os alunos vão lá e descobrem que o vento ele pode estudar através da física, da meteorologia, do voo, da navegação. A criança descobre, ou o adolescente, qual é o tema que mais interessou e mergulha nele. Aí vem o segundo momento, que é a expressão. Os alunos se juntam e tem acesso aos materiais pra ter ideias e botar projetos, né? Criar projetos. E aí vai pra terceira, que é a exposição. Que é quando eles apresentam o projeto. E ouvem feedback, né? Crítica e interagem todo mundo junto. E assim eles aprendem e se desenvolvem. Eu achei interessante. A próxima é a escola verde. É a escola Green School em Bali, na Indonésia. A Green School foi criada por um casal que trabalhava no ramo de joalheria. E eles falaram, cansei de fazer anel de noivado, vou fazer escola. E eles querem preparar futuros líderes ambientais. Olha aí, a Greta Thunberg deve ter estudado lá, moleque. Certeza. Olha aí que bonitinho, gente! Olha a escola, cara, que coisa legal. Várias rocas, nomeira. Olha as crianças felisona. Então, foi o John e a Cynthia Hardy que criaram essa escola. É, ficou pronta em 2008. E eles têm aulas teóricas de matérias gerais. E depois se aprofundam nos assuntos em que eles mais gostaram. Então, eu acho isso legal também. Depois tem aula prática de jardinagem, cuidado ambiental, arte, artesanato e construção. Achei muito maneiro isso, cara. A energia inteira da escola é solar e hidrelétrica. São 385 alunos de 40 países diferentes. Caraca, mano. E o prédio principal da escola é a maior construção de bambu do mundo. Tem turista que vai lá ver essa escola, aí eles pagam uma taxa de visitação que ajuda a sustentar a escola. Aí, maneiro, na moral. Pô, bonito. Pô, mó buzão. Que chique, mano. Olha o prédio de bambu. Esse é o casal que criou, ó. Que bonitinhos. É, legal. O próximo, bem rápido, simples, um projeto muito legal que vale a pena a gente falar, que acontece no Paquistão, que é School on Wheels. Que é basicamente uma escola num buzão, velho. Achei irado. Como lá nessa região do Paquistão é uma região onde as pessoas são meio que abandonadas. Pessoas que se apropriaram de terras não utilizadas e não tem direito à terra lá no Paquistão. Então elas são cuidadas por essa ONG, que cuida e vai lá ensinar. Criou... foi criada em 1993 e leva a educação pra essas crianças. Pega as crianças tudo. Aí o buzão leva todas as crianças pra um estacionamento. Isso, até aí a história tava muito assustadora pra mim. Hããã. Porque é a primeira vez que eu não ia deixar meu filho. E aí as crianças, cara, funciona. Então assim, o projeto é super legal. A gente tá brincando aqui, fazendo piada, mas o projeto é super bacana. Olha só que bonitinho. Crianças que não teriam acesso. Olha a região, como é que é abandonada, infelizmente. Foi o primeiro até agora, de fato, pra uma população que não é rica. Teve a da China, né? Aquele da caverna. Ah, teve a da China. É, teve a da caverna. É verdade, é verdade. Esse, de fato, é pra pessoas que não são nem um pouco ricas. E por último, a Abu Elementary. Hum, tem cara de ser caro. Foi uma escola subterrânea, criada no Novo México, nos Estados Unidos, durante o período da Guerra Fria. O governo jurava que aquele lugar ia ser bombardeado pelos russos, porque era um lugar onde tinha base militar, tinha coisa de energia, um monte de coisa. A escola era tão subterrânea, tão protegida, que aguentaria 20 megatons de uma bomba em cima. E a escola sobreviveria, todo mundo sobreviveria dentro dela. Ela aguentaria altíssimos índices de radiação durante muito tempo. E tinha comida suficiente pra duas mil pessoas. Tinha um centro de descontaminação, três portas de ferro pesando quase uma tonelada cada porta. Que isso? Mas aí, o que aconteceu? Quando chegou 1995, o governo... Já tinha acabado a Guerra Fria, já não tinha mais perigo nenhum. Eles olharam e falaram, mano, é muito caro sustentar esta coisa. E aí, fecharam a escola e abriram outra em cima, na superfície. E embaixo, todo esse espaço colossal virou um depósito. Olha aí a escola, olha aí. Ah, eles usam hoje a escola também. A Polícia Federal dos Estados Unidos usa esse ambiente subterrâneo pra fazer treinamento pra tiroteios em escolas nos Estados Unidos. Por isso tem essas imagens horríveis aí. E aqui, na época, olha aí. As crianças tendo aula no colégio subterrâneo. Gente, que tristeza, gente. Essas foram as cinco escolas. Qual dessas você preferiria estudar?